O Ricardo Strauss, nosso colega, repórter, apresentador, conversou com o Paulo Borges para falar sobre a falta de ônibus em alguns bairros e ele traz mais informações aqui no RTV Notícias. Bem, nós estamos agora aqui no DTT, vamos conversar com o Paulo Borges. Nós recebemos várias solicitações de pessoas que moram no bairro São Simão e outras que moram ali próximo à mina de visitação, a mina Otávio Nas Políris, se não me falo a memória. Aliás, eles moram até um pouco para lá da mina e eles estavam reclamando que eles são obrigados a ir naquela escuridão a pé à noite quando voltam da faculdade. Eu trouxe esta demanda para o Paulo, que muito bem nos recebeu. Você está vendo aí a central de monitoramento que a DTT tem em relação à circulação dos ônibus em Criciúma e o Paulo agora conversa com a gente sobre esta solicitação. Paulo, trouxemos esta solicitação, são solicitações de alunos, que também não podemos tirar a razão deles, que certo horário da noite é preocupante mesmo a pé. O que vocês podem fazer em relação a isso? Então, nós estivemos observando. O último horário que sai do terminal sai às 10h32, ou seja, às 22h32, e retorna então do bairro São Simão às 22h52. É o último horário que tem. Eu recebi essa informação. Então, nós vamos levar essa reivindicação à empresa que pede o serviço, ver se existe a possibilidade de a gente melhorar esse trajeto, melhorar essas linhas, e o que ajudar para resolver o problema do pessoal que usam à tarde, à noite, essa linha que faz São Simão e mina Brasil, mina de visitação. Ô, Paulo, a gente nota também, essa daí é do São Simão. A da mina de visitação é essa mesma rota ou é uma outra rota? Eu não sei dizer se é essa mesma rota, porque são locais diferentes, são empresas diferentes. Eu sei que aqui do São Simão é a CTU, a Expressa Política, quem faz a linha. Nós vamos ver então com a empresa, ver qual é a possibilidade de a gente estar melhorando, estar facilitando o trânsito e a chegada em casa do pessoal na tarde, à noite. Os dois locais? Os dois locais, com certeza. Então, só reforçando, São Simão e a mina de visitação, um pouquinho lá para frente, é onde o pessoal estuda e não tem, infelizmente, como chegar em casa nesse horário. Até foi feita uma lei, na época, pelo vereador Daniel Costa, que as empresas de ônibus, elas teriam que parar próximo à residência das mulheres, depois de um determinado horário, para que deixasse mais próximo das suas casas, para evitar assalto, evitar que a mulher fosse violentada. Está sendo cumprido isso, Paulo? Eu não tenho essa informação, eu não sei se as empresas estão cumprindo isso, mas sempre que existe uma lei determinando uma situação, a empresa entra em contato conosco e a gente faz a efetividade e o cumprimento da lei. É bom até ficar de olho, né? Porque é uma lei que foi muito bem aceita na época, em relação, principalmente quando mulheres vêm do trabalho à noite e tinham que caminhar pelas ruas escuras aí. É interessante por questão de segurança, com certeza. Bom, o Paulo também chegou a detectar aqui uma coisa, e ele é muito sincero, ele detectou que três ônibus aí do Amarelinho não estão circulando ultimamente, né, Paulo? É, hoje nós temos uma redução da carga e três Amarelinhos hoje estão fazendo o transporte do executivo, ou seja, o carro que faz linha terminais, terminais, ele não acompanha a linha do Amarelinho, são os expressos. Três ônibus do Amarelinho fazem hoje o transporte do expresso entre os terminais. Bem, essa redução que teve atrapalhou o usuário? É, de início houve algumas reclamações, mas a gente levou a consideração de que existe demanda ou existe falta de demanda. Então, a redução também ajudou nos custos da manutenção e das passagens. Bom, o Paulo falou sobre essa questão do transporte público, agora vamos para uma outra questão. Havia no início muita reclamação, Paulo, daquela rótula ali da Sátic voltando para o Pinheirinho. E hoje a gente vê que aquilo lá está fluindo bem, não está tendo mais reclamação. Melhorou muito ali, né? É, ali já teve pior. Hoje está muito bem, hoje está legal. O que tem a ser observado é que nos horários entre 7 e 20 e 8 horas e 18 e 30 e 19 horas, o movimento é intenso em virtude dos alunos que chegam à universidade. Para isso, nós precisamos ter a cautela e a paciência. Todos querem chegar à universidade e todos querem chegar em casa. Então, eu sempre digo, gentileza gera gentileza. Nós queremos e teremos um trânsito seguro? Quando nós formos gentis ao trânsito, também teremos a gentileza, com certeza. Há mais alguma previsão de mudança no trânsito para agora ou não? Hoje nós estamos com a implantação do sistema de esgotamento sanitário na Avença da Albrás, que ainda vai durar mais questão de 20 dias. Mas o acesso ao Hospital Infantil Santa Catarina continua sendo acessado pela Avença da Albrás, no sentido Henrique Laje, centenário, até o hospital vai e volta. E hoje, essa semana, ainda tem obras, a Avenida Universitária, que ainda tem obras de recapiamento da malha asfáltica. Tá bom, quero agradecer o Paulo, gentilmente nos recebeu aqui. E nós ficamos agora aguardando a resposta do Paulo. Ele nos prometeu chamar para dar essa resposta, para que você que fez a solicitação, seja contemplado aí com a sua necessidade de poder estudar com tranquilidade. É, vamos olhar com as empresas, ver o que a gente pode fazer, se tem alguma demanda, se tem essa possibilidade de atender esse pessoal. Tá bom, tá aí então, DTT dando a resposta, vai analisar o seu pedido, tanto do São Simão quanto da mina ali, Otávio, nas Poline, a mina de visitação, foi entregue, agora é só aguardar. A nossa produtora do RTV Notícias, Vanessa Mando, entrou em contato com a empresa, tentou entrar em contato, não teve uma resposta e a informação que se tem é que tem pouca demanda, mesmo nesses bairros, nesses horários. Então, quem sabe, né? A gente consiga na próxima semana uma melhor resposta, até para saber em relação à demanda de ônibus, porque a população necessitando se deslocar para o trabalho, para fazer algum compromisso, alguma situação que precisa ser relevante. O Ricardo Strauss trouxe detalhes e, claro, a gente fica em cima deste assunto.